Coríntias do Chico É o jogo das oito da manhã, Coríntias do Chico Agora o adversário do Coríntias do Chico Balmeiro da Grovila 1 Então esse é o jogo das oito da manhã Agora de dez horas Atlético da Serrola É o jogo das dez Agora estarei sorteando o confronto do Atlético A dez do Siriema Então esse será o jogo das dez horas Palmeiras do Torquato Então o jogo das quatorze horas Agora eu vou sortear agora o adversário do Palmeiras Botafogo da Quixaba É o adversário do Palmeiras E agora o das dezesseis horas Do dia 15 São Paulo do Torquato E o último confronto agora é o adversário do São Paulo Será o Atlético da Serquinha Então o Atlético da Serquinha É o adversário do São Paulo do Torquato